Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jim Gray Juntos somos invencíveis Peraí, 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 isso tudo de novo? Tem esse grito? Quero ver, quero ver! SANGER É argumenta, família, esqueci Mas vai assim mesmo Argumenta 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 Toda arte é uma expressão Na disciplina, a mesma coisa Falo da pichação e de nós fazendo rima Mas sabe o que eu acho zoado? Os manos chegam no muro Ali do lado e fazem assim Fina e a gente vai falando Então agora deu pra ver Eles picham o muro, estragam a batalha E transformam em um rolê Aí cê vê como é que é na improvisada Cê quer pichar? Picha o seu muro e a sua quebrada Não, não picha não E a gente vai fazendo Nessa disciplina eu vou sempre desenvolvendo Sabe por que meu truto? Eu faço aqui um metro cúbico Eles roubam nosso dinheiro Então pode pichar patrimônio público Um salve pro vandalismo Um salve pro vandalismo Um salve pra arte Um salve com a cultura antes de tudo Certo mano? Tudo é uma forma de expressão Vem geral Uou, uou, uou Uou, uou, uou Aê Aê É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Pichação é hard, então picha Com a tinta colorida Pois mensagem na parede é uma salvação de vida É isso que eu faço Pregando na cidade Vamos colorir e mostrar a capacidade Vou passar uma mensagem Pode pra parceiro Até porque eu só escrevo os versos verdadeiro Vocês não entendeu a mensagem do malandrão É porque a gente passa mensagem até em destruição É isso que nós faz, o papo sempre é reto Não é destruição, pois o argumento é concreto Pichar é arte, vamos fazer aqui a nossa parte Pois cair também é arte e a gente até reparte Mensagem, já disse, demorou, tá tranquilão É isso mesmo, o foco de tudo é passar mensagem em cima da destruição Vamos lá família Barulho pra quê que o tio arrimando mata? Do rap Pela plateia do rap, jurados 3, 2, 1 Do rap 1 a 0, certo? Terminou, começa, vamos na roleta Quem não passar e deixar pra quem ficar matando Quem te deu mais família O antigo Kamehame vocês dizem Ae, 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 ae Firmeza demorou, parceiro me acompanhe Vamos falar de África bambata, pois ela também é minha mãe Não entendeu, é porque eu sobrevivo no inferno Minha caneta, aguço e fogo nas folhas do caderno É isso que eu faço, demorou, nós continua Pique, fifi, te sento e somos bad boy de rua Ae, cê vê que a gente brinca com as palavras Raiz é minha essência da vivência da quebrada Sangue é o que eu trago no molho Moleque é no teus olho Pode ir pra que agora, por aqui eu não me recolho Grafite demorou, tá tranquilão, não minta Até porque a gente traz vida até nas tintas Iglu demorou, tranquilão É que nós fala de iglu, franja É que eu tinha nos tempos dos antigos, então É pra ter valor Mano, a rima agora ouça Porque é valor Mas não é só pra pegar umas bolsas E a gente faz a rima Pois é, porque a rima é boa Isso é bom, né? Entendeu? E a gente vai Tipo o boné aqui É no boom clap Nesse espaço é o rap A gente com fat cap Entendeu? E a gente faz a rima Nessa etapa Eu tô inclarável Detã, anota aqui a placa E a gente vai fazendo A gente agora é firmeza O rap é nossa festa Sempre traz a surpresa Tipo o macaxinho Eu tô ligeiro E eu vou até com o compitrem Lá no trem Fazer um dinheiro E aí? Vamos na família Certo? Deu bom Deu ótimo Deu banal Barulho Cala a boca Barulho 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 pra quem gostou Da zima Tudo rap Mata Muito barulho Para o Mata Família Ai, 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 ai Leve, hein Esquimando